Olá pessoal, eu sou Rodrigo Lima Guimarães, presidente da Comissão Eleitoral do Crefito 3. Hoje, 8 de janeiro de 2021, vim até Brasília para entregar toda a documentação do processo eleitoral e a partir de então, nossas atividades estão encerradas e agora fica a cargo do COFITO seguir como processo. Obrigado a todos pela colaboração e por todo o trabalho desenvolvido durante esse período. Um ótimo ano a todos com saúde. Obrigado!